Pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, eu tô aqui com meus brother aqui, os Max e o William, e a gente vai fazer um glitch novo aí que saiu. Na verdade é mais ou menos o mesmo esquema, mas um glitch um pouco mais rápido, talvez o mais rápido de todos que saiu desses glitch. E, na verdade, esse glitch só precisa de um amigo, a gente vai duplicar a LG lá na executiva, né, lá no Maze West, mas só precisa de um amigo, não precisa de dois amigos. E os créditos desse vídeo eu vou deixar pro Gilmar PH. Na verdade, eu não tô deixando o crédito porque eu peguei no canal do Gilmar PH, não. Os créditos é porque ele criou, beleza? Na verdade, assim, ele desenvolveu, ele adaptou o glitch ali pra uma forma muito mais rápida. Você não vai precisar de ter o apartamento do Delpero, você só vai precisar do Maze Bank, né? No caso, aqueles glitch, eles precisavam de você ter o Maze Bank e o Delpero e a ajuda de dois amigos. Ou também dá pra fazer com o Delpero com a ajuda de um amigo, que é esse da moto que a gente vai fazer, até o tiozão tinha gravado no canal dele o de um que entrava no Delpero. Mas esse aqui, que o Gilmar desenvolveu, você não precisa ter nenhum dos outros apartamentos, você só precisa da garagem e não precisa do seu amigo tá lá longe, tá lá no deserto, tá lá na prisão. Por isso que eu falo que esse glitch é um dos melhores, assim, mais rápido desse estilo de glitch que saiu por último aí, beleza? Então, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do canal do Gilmar PH na descrição. A maioria aí já deve conhecer, com certeza conhece o canal dele. Quem não conhece, passa lá no canal dele, se puder se inscreve lá, que ele tem muito conteúdo de glitch bom e vários outros tipos de vídeo bom de GTA pra ganhar dinheiro. Beleza, galera? Então, vamos ao vídeo aí. Pessoal, eu vou mostrar a parte que o seu amigo vai ter que fazer. O seu amigo vai vir aqui na Los Santos, do centro, vai entrar aqui, ó, apertar Start pra simular como mover dentro da Los Santos. Apertando Start e soltando Start, o seu amigo vai poder movimentar dentro da Los Santos. Depois disso, você, de lá do seu Maze Bank, você manda um convite pra ele, pro Maze Bank. Depois que o convite chegou pra ele, ele vai criar um serviço, qualquer serviço, daqueles criados pela Rockstar lá. GTA Online, serviço, jogar serviços criados pela Rockstar e qualquer missão daquela. Pode ser a hora de dar fora, serviço titânico e tal. Depois que você vai dar join nele, ele vai sair do serviço, assim que ele sair do serviço, ele volta pra dentro da Los Santos e fica com o celular aberto, preparado pra aceitar o pedido pra entrar na garagem, lá dentro da garagem do seu Maze Bank. Bom, pessoal, vou mostrar a parte de quem vai duplicar. Você vai vir com a moto, vai deixar a sua moto, tem que ser uma moto, você vai deixar a moto e tem que ser de outra garagem. Você vai ter que deixar ela estacionada bem aqui, ó, de frente, com esses pininhos aqui, sei lá o que é isso aqui. Beleza? Deixou a moto aqui, o que que acontece? Agora, você vai entrar no seu apartamento, você vai ter que ter duas garagens cheias. Vai ter que ter a garagem 2 totalmente cheia de carro, importa qualquer carro que é, e a garagem 1 cheia também, executiva 1 cheia também de carro, que é onde você vai duplicar, que é essa aqui. Beleza? Você vai enviar um convite para o seu amigo, aperta menu interação e convidar para o apartamento. Ele não aceita o convite agora e ele vai criar aquele serviço igual eu falei para vocês lá na parte dele. Vocês vão organizar o carro assim, ó, deixar 3 LG comum ali e o LG que vocês vão duplicar na quarta vaga, na sexta vaga, beleza? Aí vocês vão trocar quarto pelo quinto, quinto pelo sexto, beleza? Agora, o seu amigo vai te mandar o convite, vai te mandar o convite não, vai criar o serviço lá. Assim que ele criar o serviço lá, ele vai entrar lá, sei lá, o serviço titânico, avisar que está no lobby. Aí você vai dar join nele, ele já me avisou, eu vou aqui, apertar menu PS e vou entrar na sessão. Você pode também dar join pelo menu interação, pelo menu do GTA mesmo. Aí assim que você entrou, você pede para ele sair. Aí assim que ele sair do serviço, você vai confirmar duas vezes com X a primeira mensagem, confirma, a segunda mensagem, confirma. Você vai voltar para o Maze Bank, vai dar essa bugada e você vai estar bugado aqui, ó. Aí você vai levar o seu boneco atrás do quarto carro, beleza? Olha lá, igual eu estou fazendo aqui, você leva ele ali atrás do quarto carro. Nisso você já pede para o seu amigo ficar preparado, que o celular é aberto, pronto só para aceitar o convite quando você pedir, beleza? Aqui, ó, chegou aqui, você vai fazer aquela troca marota, terceiro pelo quarto e quarto pelo quinto, beleza? Então vai, terceiro pelo quarto, quarto pelo quinto. Sumiu um carro só, é normal, às vezes some um, some dois. Você vai rapidamente entrar na sua moto, vai acelerar a sua moto aqui, ó, e vai vir aqui na sua garagem e vai vir aqui e entra aqui e vai entrar para a garagem dois. Aí vai dar essa tela aqui e você vai ficar nessa tela aqui esperando ele chegar no seu apartamento. Quando ele chegar no seu apartamento, você pede para ele te avisar, aí ele vai te avisar, ah, cheguei no apartamento. Aí você vai apertar B para sair da tela, igual eu fiz aqui agora. Aí agora você vai na internet, você abre seu celular, aperta a setinha para cima e vai na internet e a gente vai substituir, comprar um carro. Comprar um L de comum para substituir na vaga 6, né, se der certo o glitch, beleza? Internet, aí você vem aqui em Legendaries, aí você vem aqui em Organizar por Preço, Elige, você compra qualquer cor, encomendar e vai lá na Executiva 1. E ó, na sexta vaga, lembra que na minha sexta vaga era onde estava o Elige personalizado? Agora na minha sexta vaga está o Elige comum, então quer dizer que deu certo. Aí você pergunta para o seu amigo, o Elige retrô lá do seu amigo vai estar na sexta vaga e para você vai estar aparecendo que na sexta vaga tem o Elige comum. Simplesmente, você vai colocar em cima do Elige comum ali e vai apertar X para substituir, beleza? É feito isso, ó, deu certo. Perce a X, substitui e agora é só esperar. Substituir é só esperar. Deu certo, galera. Vocês tem que tomar cuidado que muitas vezes, se o carro estiver aparecendo para você que está na sexta vaga e estiver aparecendo para o seu amigo que está na sexta vaga, acontece que o glitch não deu certo. Vocês vão ter que refazer. Então, para vocês tem que aparecer na sexta vaga que está um carro comum, um Elige comum e na quinta vaga o personalizado. Já para o seu amigo tem que estar mostrando que está na sexta vaga, beleza? Agora aqui, galera, é o seguinte. Agora é só esperar o convite, o convite não, a compra do carro ser confirmada e depois a gente entra lá para ver se dá certo. Vai dar aquela cortadinha marota aqui e já volto. O convite chegou aqui, eu vou entrar aqui na garagem, vou lá para a minha executiva 1. Lá entrando na executiva 1 e vamos ver lá se deu certo. Olha lá, galera, deu certo. Duplicou os dois carros, um Elige tunado na quinta e um Elige tunado na sexta. Então, duplicou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carro da sexta vaga e vou trocar a placa. Então, molecada, é muito rápido, é um glitch muito rápido. Eu demorei um pouco porque eu estou explicando para vocês aqui, mas se vocês fazerem questão de 5 minutos no máximo, torando aí, vocês conseguem duplicar um carro. Eu acredito que aí, até com 3, 4 minutos, se vocês fizerem rápido, vocês trocam o carro. Beleza? Entrando no carro, aperta para a direita. Agora, no sexto carro, né? E agora você vai vir aqui e vai trocar apenas a placa. Feito isso, galera, o glitch está pronto, beleza? Agora é só repetir o glitch e fazer as garagens todas aí. Galera, eu espero que esse glitch ajude vocês. Então, assim, eu faço o glitch para ajudar vocês, porque eu quero ajudar vocês. Na verdade, eu vou ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar a ajudar vocês, entendeu? Estou usando aqui a frase do Bop aí, né? Mas é o seguinte, por que isso, galera? Porque, tipo assim, o vídeo a gente faz para ajudar, beleza? Vai te ajudar, vai ajudar você a ganhar dinheiro no GTA, vai ficar com uma grana até legal. Mas, porém, galera, a gente precisa de ajuda também, entendeu? E qual que é a ajuda que eu preciso de vocês? A ajuda de vocês é o like. Muita gente assiste muito o vídeo aí, eu tenho bastante visualização, mas não deixo o like. O vídeo de ontem eu tive muita visualização rápida, mas, porém, eu não tive like nenhum. Não, tive like nenhum, tive bastante like, sim, agradeço a todos que deixaram o like, mas foi pouco like pelo tanto de visualização que teve. Então, galera, para a gente continuar fazendo o trabalho da gente, a gente precisa de like para ajudar a divulgar o canal. Então, não se esqueça, ajuda a gente aí, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. Se não for inscrito no canal também, se inscreva e já deixa o like também, beleza? E ativa as notificações aí para não estar perdendo nenhum conteúdo, beleza, galera? Então, o vídeo era esse. Agora é só pegar o carro e vender o carro. É só ganhar grana aí para a nova DLC aí e ficar milionário que logo está chegando a nova DLC aí. Galera, espero que o vídeo ajude vocês, de coração, espero que esse vídeo ajude mesmo vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.